De repente, um vídeo antigo meu começou a ser muito assistido, que é um vídeo onde eu falo sobre o consumo de alho. E agora, nesse momento de pandemia, muita gente está se perguntando, será que o alho vai me ajudar a ficar mais protegido contra o covid? Bem, o alho é um tempero muito utilizado, não só na culinária brasileira, portuguesa, indiana, mas por todo mundo. E é, de fato, um alimento riquíssimo em vitaminas, em minerais, em polifenóis, em compostos, órgãos sulfurados, que tem ação anticancerígena, antioxidante, antiviral, antibacteriana. Só que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo de alho não nos protege contra o covid. O que protege contra o covid é lavar as mãos, manter o distanciamento social, usar máscara. E, claro, se você tem alguma carência nutricional, sua imunidade vai ser prejudicada. Então, tratar essas carências de vitaminas, como vitamina D, como vitamina E. Agora, o alho, ele tem que entrar dentro de um contexto de alimentação saudável. A gente sabe, por exemplo, que o alho contribui para o tratamento de quadros de supercrescimento bacteriano-intestinal. Além disso, o alho inibe a agregação plaquetária. E como a trombose é uma das possíveis consequências do covid, ingerir alho é uma boa ideia nesse sentido. Para colher os máximos benefícios do alho, você pode amassar e deixar 10 minutos descansando, antes de colocar na sua comida, no seu arroz, no seu feijão, na sua salada. Pode usar também como tempero em refeições já prontas. E outra opção é fazer o óleo de alho envelhecido, que é muito mais eficaz. Então, você pega o azeite de oliva, coloca o alho cru ali dentro e vai usando esse azeite de oliva em cima da sua comida, em cima da sua salada, em cima da sua sopa. Quanto mais tempo esse alho fica dentro do azeite de oliva, mais as suas substâncias vão passando para o óleo. E depois, quando você usar esse óleo aromatizado com alho, você vai colher todos esses benefícios. E depois, quando você usar esse óleo, você vai colher todos esses benefícios.